Fala dináticos, beleza? Se você ainda não é um, seja muito bem-vindo. Eu sou o Di e esse é o meu canal. Bom, galera, como vocês me pediram muito e fazia muito tempo que eu tava sumindo aqui do Instagram, eu vim trazer algo que vocês gostam muito. Vocês me pediram pra me reagir ao rei, ao magnífico, ao príncipe, ao... Esse mesmo. Gente, esqueci. Buguei. Calma, vou voltar de novo. Magnífico Alê Oliveira. Sim, gente, o rei do brega-funk. Hoje eu vou estar reagindo. Eu não sei nem se eu vou conseguir reagir, porque eu não consigo olhar praquele monumento e ficar calado, de tão perfeito que ele é. Então hoje eu vou reagir aos vídeos dele, gente. Eu já tô ansiosa, eu não vou mentir pra vocês, eu vou reagir com vocês. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa muito, muito like. Como vocês sabem, eu perdi todos os meus equipamentos de gravação, então eu tô dando uma improvisada aqui pra vocês. Então, pelo amor de Deus, deixa o like pra vocês estarem me ajudando muito. Assim que vocês saírem aqui do vídeo, me siga lá no Instagram que eu vou seguir todos de volta. Ajude a gente a chegar a 325 mil seguidores que tá muito próximo. Bora calar a boca que eu tô falando muita merda e vamos pro vídeo. Galera, a iluminação não tá das melhores, mas vamos lá tentar fazer um reagindo ao Alê Oliveira, o magnífico, o maravilhoso, o rei, o príncipe do Brega Funk. Bom, vamos lá. Eu acabei de entrar aqui no Instagram dele. Vamos ver o primeiro vídeo e vamos reagir junto comigo. Bora ver? Ele já começa com tudo, né, gente? Gente, esse sorriso dele... Eu não aguento, eu não resisto. Meu Deus! Não, gente. Bom, vamos pro outro vídeo. Gente, a Alê Oliveira vai com calma porque meu coração não aguenta. Mas vamos pro outro vídeo. Eu tô assim, sem saber o que fazer, sem ar e com tudo. Bom, aqui tem um que ele tá com três pessoas. Vamos ver se um já é bom e mais de três. Vamos lá. Mano... Mano... Gente, não sei porque eu gosto desses que tem cara de imaginar. Olha só aquele lá de trás. Tá sim, muito. Eles vão começar a caixa de praga, quer ver? Mano, se eu fizer isso, eu não me levanto, não. Eu definitivamente não sei o que eu estou fazendo da minha vida. Vamos pro outro vídeo. Bom, esse aqui ele já tá com uma carinha de safado. Eu tô com um pouco de medo, mas vamos lá. Gente, ele tem uma carinha que só ele sabe fazer. Não faz isso. Eu acho que ele faz esses vídeos sem cueca. Não é possível, gente. Chega de reação. Eu vou no banheiro rapidinho. Mentira. Vamos continuar. Gente, eu tô chocada. Eu não consigo ver um vídeo sem comentar nada porque eu tô até gaguejando. Vamos pro próximo vídeo. O estilo dele é muito, gente, perfeito. A minha visão só vai pro local. Eu não sei por qual motivo, por qual razão, mas eu tô olhando pra ali porque... Eu tô até suando. O que eu tô fazendo definitivamente da minha life? Gente, vamos pro último vídeo porque eu não tô aguentando. Eu realmente tô em choque. Não faça isso. Gente, eu amo essa música. Ele grava sem cueca. Não é possível. Eu tô molhado. Só não disse por onde. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Deixa o like porque vocês sabem que o YouTube tá bugado. Ele não tá recomendando os vídeos. Então deixa o like que assim vocês vão estar me ajudando muito. Beijo, beijo do dia. Tchau, tchau. Me siga lá no Instagram que eu vou seguir todos de volta. Tchau, tchau. Tchau.